Música Em novembro tem a décima edição da prova pedestre na UEL. A maratona será dividida em quatro tipos de percurso. O percurso de 4 km, o de 8 km, o de 12 e a caminhada da família. Até domingo, dia 9, o valor das inscrições é de R$ 47,00. Depois, as inscrições serão R$ 54,00. Os interessados podem se inscrever em dois sites, euvoovoo.com.br ou no site Minhas Inscrições. A prova pedestre será no dia 27 de novembro no campus universitário. Música